E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vicente Olsen de História, vamos aqui discutir uma série e o que a gente pode aprender de história assistindo então essa série que eu vou discutir com vocês, logo após a vinheta. Roda a vinheta aí pessoal! A série que a gente vai discutir pessoal é a série Peaky Blinders, que é produzida pela BBC e claro, em parceria com a Netflix. A série começou em 2013 e ela retrata a Inglaterra do pós Primeira Guerra, mais precisamente 1919. Ela trabalha uma gangue de rua, os chamados Peaky Blinders, no contexto então do final dessa guerra e principalmente explorando a questão da pobreza e da miséria social nas periferias da cidade de Birmingham, que é a segunda maior cidade, segunda cidade mais populosa da Inglaterra. Birmingham é uma cidade que vem lá da Revolução Industrial, ela passou por um processo rápido de crescimento nos séculos XVIII e XIX e claro, vai ser infestada de problemas sociais, principalmente a pobreza, o desemprego e a miséria, tanto econômica quanto social, que acomete essas populações. Essas populações então da periferia vão cometer pequenos delitos, pequenos crimes e organizar gangues, como é o caso da Peaky Blinders, que é uma gangue que na verdade surge no finalzinho do século XIX, lá em 1890, e vai ter o seu auge nos anos 1920. Apesar da série se basear em personagens ficcionais, o contexto e o enredo da época é verdadeiro. Nós temos que destacar, além dessa questão da miséria social, fruto de sociedades industriais, a questão também da violência urbana e da marginalização dessas populações. É interessante que a série vai girar em torno de uma família de gangsters, os chamados Shelby's, que vão então se dedicar a pequenos delitos, principalmente a aposta nas corridas de cavalo, apostas essas inclusive ilegais. É interessante porque a gente tem muito do contexto da Europa pós Primeira Guerra. Além dessa questão da miséria, nós temos o desemprego, claro, e o estresse pós-traumático, esse estresse que acomete boa parte dos veteranos da guerra. É interessante que a personagem principal, o Thomas Shelby, ele sofre constantes sonhos, que está então ainda durante a guerra, e principalmente o seu irmão mais velho, Arthur Shelby, que desenvolve quadros de depressão, chegando até a cometer uma tentativa de suicídio, dando aqui um pequeno spoiler sobre esse episódio. É interessante porque ele explora muito bem essa questão do desamparo que os veteranos da guerra tiveram pós a Primeira Guerra Mundial, que desconstrói aquela visão romântica e da civilização europeia. Aquele discurso então de que a Europa ia atingir um futuro brilhante é desconstruído nos terrores, nos horrores da Primeira Guerra Mundial. É interessante também o protagonismo feminino que a série explora, principalmente a partir da tia da família, de Gangster, a chamada Polly Shelby. Ela é uma personagem bem forte, e que assumiu os negócios ilegais da família durante a guerra, pois os homens foram para os conflitos na França, e elas assumiram, as mulheres assumiram os postos de trabalho. No caso dessa família que comete atos ilegais, ela assumiu aí a aposta ilegal que a família organizava. Quando esses homens voltam, reassumem esses postos, mas ela continua então com seu papel de firmeza, com seu papel de autonomia. Nós temos também o contexto da Revolução Russa de 1917, influenciando nessa série. É interessante que um dos personagens, o chamado Fred Thorne, ele é um comunista, é caçado pela polícia por ser comunista, e também é um habitante desse bairro cuja criminalidade é alta. Não é à toa que ele se dedica então a liderar os movimentos sindicais da fábrica que fica no bairro, a chamada BSA, liderando aí então os grupos, principalmente em piquetes e em greves. É interessante a gente perceber na série que a polícia não fazia distinção entre os gangsters, mafiosos, criminosos, entre os guerrilheiros do IRA, do Irish Republic Army, o exército republicano da Irlanda, e os comunistas. Eles viam todos como um grande problema social, como um grande caso de polícia. É muito interessante então essa contextualização. Lembre-se, a gente pode aprender sim, assistindo filmes e séries, desde que a gente contextualize elas no seu devido período, no seu devido momento, e claro, que saiba separar o que é real e o que é construção do diretor. É uma excelente série para a gente aprender um pouco mais sobre essa Europa após a Primeira Guerra. Espero que assistam, espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau!